Boa tarde, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Essa semana tem uma data comemorativa muito legal no domingo. Vocês lembram o que é? No domingo é o dia das mães. Vou escrever aqui no papelzinho da tia. Mãe. Meu ar ficou aberto. Mãe. A palavrinha mãe começa com que consoante? Com a consoante M. Hoje nós vamos aprender a família da consoante M. O M pode aparecer de muitas formas. Ele pode ser o caixa alta. Pode ser o script. Pode ser o cursivo maiúsculo. Ele tem três morrinhos. Um, dois, três. E pode ser o cursivo minúsculo. Ele também vai ter três morrinhos. Olha. Um, dois, três. Essa aqui é a consoante M. Da mãe, mamãe. Se a gente for escrever mamãe, é só colocar o má na frente do mãe. Aí ficou mamãe. Ok? Para a gente começar a fazer a família da consoante M. A tia Camila vai colocar aqui embaixo as vogais que nós aprendemos. E aquele encontro vocálico que a gente aprendeu que usa o tio. O encontro vocálico. Vamos juntos aqui então. Lembrando que o A pode ter som de ã. O E pode ter som de Ê. E o O pode ter som de ã. Ok? Aí a tia Camila vai cantar uma musiquinha para vocês. Olha que legal. Vamos aprender para vocês cantarem junto comigo. O M sozinho é muito tristinho. Ele precisa de um amiguinho. M com A faz Má. Vou colocar aqui. O Má. Viu que o M? Eu fico com a minha boquinha fechadinha. E a vogal vem desafiar o som do M. Má. Vamos para o próximo. O M sozinho é muito tristinho. Ele precisa de um amiguinho. O M com I faz Má. O M sozinho é muito tristinho. Ele precisa de um amiguinho. M com I faz Má. Má. O M sozinho é muito tristinho. O M é muito tristinho. Ele precisa de um amiguinho. M com O M faz Má. Esse pedacinho Má pode ser a palavrinha Má. ou pode ser um pedacinho também de uma outra palavra que nós já vamos ler, tá? Então, vamos lá, turma. M com A, Má. O M com O, Má. Esse pedacinho aqui pode fazer Má ou Má. Esse pedacinho aqui pode fazer Má ou Mê. M com I, Mí. M com O, Mó ou M com O, Mó. Esse pedacinho aqui pode fazer Mó ou Mô. M com U, Mú. M com O, Mão. Muito bem, turma. Então, vamos lá. Com o pedacinho Má, a gente tem a palavrinha Macaco. Vou colocar ele aqui do lado, ó. O Má do Macaco. Com o pedacinho Mê, a gente tem uma palavrinha. Meia. Meia. Ela tem um encontro vocálico com três vogais. Olha que legal. Vou colocar ele aqui, ó. Embaixo do Macaco. A meia. Com o pedacinho Mí, nós temos a palavrinha Milho. Milho. Vou colocar o milho aqui embaixo da meia. Com o pedacinho Mó, nós temos a palavrinha Moeda. Moeda. Tem encontro vocálico aqui, ó. O com E faz OE. Moeda. Ok? Vou colocar desse ladinho aqui a moeda. Com o pedacinho Mú, nós temos a muleta. Muleta. É esse objeto aqui, ó, que a pessoa usa quando precisa apoiar os bracinhos. Quando não consegue se equilibrar com as duas perninhas juntas, tá? Aí a pessoa usa a muleta. Mu. Olha aqui o pedacinho Mú. Vou colocar a muleta aqui embaixo da moeda. E com o pedacinho Mão, a gente tem a palavrinha Má Mão. Má tem o pedacinho Má no começo e tem o Mão no final. Má Mão. Vou colocar o Mão aqui embaixo da muleta. Sempre que a gente aprende uma família nova, de uma nova consoante, a gente estuda o vocabulário, tá? Esse vocabulário, ele tem várias palavrinhas novas pra gente ler e entender essa nova família que nós estamos conhecendo, tá bom? Aqui no vocabulário 8, a gente tem o Má, Mé, Mi, Mó, Mú, Mão. Primeira palavrinha. Aqui tem o acento que está indicando que o som é aberto. Então é múmia, 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 mula, macaco, muro, moeda, moda, música, camelo, médico, muleta. Mãe, mamãe, mamãe, manuela. Essas palavrinhas aqui vocês vão ler e vão copiar no caderninho de português de vocês, tá bom? De novo, de novo, turminha. M com A, Má ou Mã. M com E, Mé ou Mê. M com I, Mi. M com O, M com O, Mó ou Mô. M com U, Mú. M com O, Mão. Lembrando que a consoante M é com o labiozinho fechado, encostadinho, ó. E aí a gente abre a boquinha de acordo com a vogal que está desafiando. Má, Mé, Mi, Mó, Mú. Ok? Beijo grande, meus amores. Tchau!